Então, eu saí, eu já fiz outros treinamentos e costumo sair às vezes com excesso de informação, né, com a cabeça, né, com turbilhões de informações. E saio do curso da Andressa, saio do curso da Andressa com esse sentimento leve, com a minha cabeça leve, né, pra buscar o desenvolvimento das minhas, da minha missão, né, buscar e encontro da minha missão, porque hoje, neste curso, eu descobri o que que é realmente a minha missão de vida. Então, eu recomendo esse curso pra todas as pessoas do Encontro Milionário. Não só recomendo, como farei outros cursos com a Andressa, porque fez a diferença. E eu tenho certeza que fará a diferença na vida de vocês também. Obrigado.